E aí, minha zada! Beleza? Show de bola! Bora ver um dos mapas que saiu hoje, né? O Krumbeck. Krumbeck, mapa fictício com relevo para fazendeiros médios e pequenos. Fazendeiros médios e pequenos. E relevo, tem bastante relevo aqui. Então, quem gosta de relevo, mapa fictício europeu, né? Temos aqui a construções europeias, inclusive são mods, ó. Essas casas aqui são mods que tem que baixar. Tem aí uns 4, 5 mods pra tá baixando junto, tá? Sedezinho da fazenda aqui, ó. Mas é um mapa bem... bem bonito. Bem bonito mesmo, pesado. Bem bonito mesmo, ó. Um mapinha bem bonito. Eu gostei do relevo, né? Bem bonito. Decoração, enfim, né? Aqui é as oveias. Vamos pôr umas oveias aqui também, né? Já que tá aqui. O Landrasse. O Landrasse tá aí, ó. Show! Muito bonitinho, um mapinha bem legal, bem bacana, né? É um dos mapas que está aí no Modihub pra todas as plataformas, né? O Krumbeck acabou saindo aí, né? Show de bola, ó. As construções aqui, uma boa parte sai, tá? Todos esses aqui que são mods, né? Esse estilo aqui sai. Essa caixa d'água, eu não sei isso, é um guindaste, né? Pra palha, alguma coisa assim, né? Mas isso aqui não sai. Infelizmente, esse traço aqui não sai, né? Essas cerquinhas pro ADK também não sai, infelizmente. Mas o restante, a maioria sai. Aquele galpão lá no fundo, lá o último galpão lá também não sai. O restante sai, tá? Mas vamos ver o PDA, né? E daí já vamos sobrevoar, enfim, e tudo mais, né? Tá aqui, ó. Então, PDA, campos imperfeitos, tá? Tem um vale aqui, bem bonito aqui, com cachoeiras correndo aqui, sabe? Muito legal, bem bonito. Tem alguns campos bem... bem mediano. Bem mediano, não devia dizer bem grande, né? Mas bem mediano, né? Ó, aqui em cima, show de bola. Nós começamos com algumas terras pesadas, né? Começamos com as duas terras. Inclusive, nós começamos com duas casas. A nossa e a do fio. A nossa e a do fio. Aqui, ó. Então, nós começamos aqui, né? Iniciamos aqui, casa, enfim, tem das ovelhas, né? Pasta e vaca, enfim, nosso silo, tudo mais. Tem mais esse terreninho lá em cima, né? Tem mais um terreninho aqui embaixo, que é com um chiqueiro junto. Tem mais essa rocinha aqui. E aqui, daí, tem mais uma sedezinha de fazenda, né? Ó, tem uma casa aqui também, oficina, tudo mais. E aqui tem um BGA. E daí tem um estábulo para as vacas, ó. Campos, né? Ó, 200, 180, 300. Vamos ver o grandão aqui, que é o maior aqui em cima, ó. 650, enfim, ó. Dá para comprar estradas, rios, dá para comprar meio que tudo, né? A cidadezinha aqui também, é a cidadezinha aqui também, né? Então, tem áreas florestais, né? Tem umas areazinhas florestais aqui, ó. Enfim, tem bastantinha coisa. Tem umas áreas para abrir, né? Isso aqui, acho que é pasto aqui para abrir, tá? Acho, né? Tem aqui em cima a estação de cal, meio que uma minazinha aqui, né? Tem uma estação de cal e o triturador de escombro. O restante é basicamente padrão, viu? É, padrão, culturas, padrões, né? Isso aqui são do mapa Zelonka lá, né? Da Premium, da Premium Expansion, né? Essas culturas aqui, tá? Então, se você tiver, ela vai aparecer também, né? Calendário, padrão do jogo. Culturas também, né? Culturas, produções, vai dizer, tudo padrão, tá? Animais, então a gente começa com chiqueiro, seler de ovilha, pasto de vaca e seler de vacas grande, né? Daí, contratos ativos e fábricas, temos a Biogás, né? Que é lá na casa do Fio, né? Lá na casa do Fio. Aí, para não dizer que é nada outra, né? Aí, vamos comprar tudo aqui então, né? Vamos para a loja, vamos ver nessa garagem o que é que nós começamos. Começa com, parece bastante, quando eu nem tinha olhado, olha. Colheitadeira, tal. Manipulador telescópico, já também. Reboque, tem dois. Barra de corte, cultivador, deve ter um só também, né? Semadeira, um. Espalhador de fertilizantes, seifadeira. Seifadeira, máquina de vermelho, enileirador, enfardadeira. Silvicultura, o que tem? Só carretinha. Carregador de frontais, ferramentas frontais, enfim, né? Aí, de construção, como eu falei, tem bastantinho modi. Tem acho que uns 5, 6 modi para estar baixando, tal. Ó. Então, está aqui, ó. As casinhas, os galpões, né? Deixa eu vir para o lado de cá, ó. Galpõezinhos aqui, ó. Ah, não. Esse aqui, Chromeback. Esse aqui vem com o mapa. Esse vem com o mapa. Daí, os modi são esses aqui, ó. Tá? Modizinhos. É meio que no mesmo estilo também, né? E meio que meio no mesmo estilo, né? Ó, esse aqui também, enfim. Mais esse aqui. E até aqui. Não? Não? Mais ainda, ó. Até aqui, ó. É bastante coisa. Silus, tem esse aqui. Extensão de silo tem um. Uma pia de strume. Ferramentas não, container não. Casa de fazenda tem, né? Temos algumas casinhas aqui também, né? Que é modi, que é do mapa. É fábrica, estudo padrão. Pontos de vento também, estubas também, pomares também, geradores também. Animais aí tem alguns diferentes, né? Que é dos modizinhos, né? Os modizinhos tem alguns diferentes. 45 vaca, cavalo padrão, porco também. Ah, não. Esse aqui não é. Ovelha não. Ovelha tem. Tem, tem. Ovelha tem também, ó. Ah, não. É galinha. Não, ovelha não. É galinhas. Decorações. Padrãozíssimo. E pintura, né? Paisagismo, tem algumas coisas, mas nada que seja diferente, né? Tudo que a gente já meio que conhece é essa textura aqui. Enfim, né? Nada que a gente não conheça. Plantas tem bastante coisa, mas é tudo os padrões. E árvores também é tudo os padrões, né? Daí são aquelas mais europeias, né? Os abetos, enfim, né? Os choupos e os pinheiros mansos daí aqui, né? Show de bola. Então, bora comprar. Bora comprar. Vamos comprar as fábricas pra ver o que tem instalado. Então, tá aqui. Fábricas, né? Começa com biogás. Tem serraria instalada, planificadora, moinho de grãos, fiação, carpintaria, laticínio, alfaitaria e moinho de açúcar. É o que tá instalado, né? Comprar, a gente compra tudo, né? Que nem eu falei. Tudo comprado. E vender, que nem eu falei. A gente pode vender, então, essas casinhas aqui, né? Essa cerca aqui. Infelizmente, aqui a gente não vende. Essa cerca aqui, né? Casinha aqui a gente vende. Se quiser. Galpão aqui. Silo. Esse galpão vende? Não. Esse galpão já não vende também. E nem esse aqui, ó. Tá? E aqui é a cerca do estábulo das vacas, né? Das vacas não. Das oveias. Tem que vender aqui pra poder vender. Vender as oveias pra poder vender o estábulo, né? E nem esse aqui no meio a gente consegue vender, tá? Então, alguma coisa dá pra personalizar, outra não, né? Mas, pra quem gosta de relevo, pesado, olha aí que bacana. Olha que bacana o relevo aqui, ó. Muito bonito, tá? A cidadezinha fica lá embaixo. A loja de veículos fica lá embaixo, seguindo a estrada aqui, tá? Muito show aqui, ó. Decoração, bem bacana. Tem um carreirinho aqui pra gente descer, ó. Cruzar pro meio da roça ali e vai pros vizinhos, ó. Muito bacana. Já que estamos pro lado de cá, vamos pro lado de cá, né, ó. Olha aí, ó. Bonito. Eu achei bem bonito isso aqui, tá? Achei bem bonito, ó. Muito bonito aqui, ó. Bem decoradinho, bonito. Aguinha bonita, ó. Tá correndo aqui. Show. Aqui já tem um ponto de venda, acredito eu, né? Vamos subindo o morro aqui. Vamos pra esse lado de cá ainda, ó. Aqui tem... Vamos passar na mina, né, aqui primeiro, ó. Aqui em cima, fica no mais alto do mapa. Fim de mundo padrão, né? Nada de mais, tá? Cadê? Acho que é seguindo a estrada aqui ainda, né? A mina deve ser aqui em cima, ó. As uvas aqui, né? Os pareiral de uva, ó. Minazinha, né? Pra você comprar calcário e vender as suas pedras, né, ó. Minazinha tranquilo. Pra quem é do PC ainda, beleza. Já tem uma mina meia aqui feita. Pode usar o Terra Farm aqui pra brincar, né, ó. Fica bem bacana aqui, ó. Se quiser usar Terra Farm, né, ó. Fica bem bacana. Mas quem é do console não tem essa possibilidade. Mas, enfim, aqui tem uma decoração, né? Você pode tá vindo comprar as suas... Seu calcário e vender suas pedras. Então, vamos... Descer pra cá. Já que viemos devolvam. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar aqui. Pra esquerda, pra direita, ó. Pra direita, ó. Show. Ah, vamos aqui pela direita. Alguns campos dá pra emendar, né, ó. Como aqui, ó. Já dá pra emendar alguns campos. Fica bacana. Já fica maior, né. Se aquele fazendeiro grande fica difícil, até mesmo... Pra andar com maquinário grande aqui também fica difícil, né. Fica um pouco difícil. Mas, ó. Dá pra emendar os campos aqui em cima, ó. Dá pra deixar alguns campos grandes, né. Seria pra fazendeiro médio e pequeno porque... Fica meio apertado pra andar por aí com maquinário grande, né. Mas nada impede. Fora isso, né. Fora isso, mais nada impede. Faz só as estradas. Aí você não sai do lugar. Daqui que é adiota, né. Tá aí, ó. Aqui o quê? Milho. Aí, ó. Tem uns campinhos grandes. É o maior que tem aqui, ó. Nesse canto, ó. Ainda dá pra emendar também, ó. Cara, bem legal, cara. Esse maquinário aqui tá interessante, ó. Bastante arborizado. Emendar os campos aqui é tranquilo, ó. Show, show, show. Assim, a ideia é que, né, o... Cidade mesmo, cidade bem formada não existe, né. Não tem aquela cidade formada. Tem aqui meio que um centro, uma rila, né. Onde você tem posto de combustível, né. A loja e umas fábricas, né, ó. Aí o rio sempre cruzando aqui de um lado ao outro, né, ó. Daí tem um campinho aqui que dá pra comprar. Inclusive, né, esse gramadão aqui, ó. Dá pra comprar e fazer roça, né. Esse atrás da loja aqui, ó. Aqui acho que é outro gramadão que dá pra comprar também, ó. Então tem lugares que dá pra abrir campo, tudo mais, ó. Vamos passar aqui, ver essa vilazinha aqui, ó. Parece que tem uma igrejinha aqui também. É, ó. Aqui já seria meio que o centro da vila, né. Tem uns pontinhos de venda, tem uma igrejinha. Beleza, ó. Mas é só uma rua, né. A rodovia que cruza aqui e nada mais, né. Aqui acho que daí aqui tem um pouco mais de relevo, ó. Aqui tem umas curvas mais bravas, né, ó. Aqui já tem mais umas curvas mais bravas. Pra quem gosta de relevo, né, ó. O que que tem aqui? Ah, ele já vem meio que seguindo o relevo do fim do mundo ali também. Show. As áreas florestais, né, ó. Bacana. Muito show. E tá aí. Ah, sim. Aqui tem a nossa outra fazendinha, né, ó. Que é a casa do Fio daí, né, ó. Fica aqui em cima, ó. Aqui dentro é só tem o estábulo. Não tem roça daí aqui, né. Aqui é o BGA e o estábulo, né, ó. O estábulo é esse grandão aqui, ó. Esse pastão tudo aqui, ó. Até aqui embaixo, ó. Na cerca. Tá. É só basicamente o estábulo aqui e o BGA, né. E daí tem a casa também do Fio, né, que mora aqui, ó. Bem estruturadinho aqui também, ó. Bonitinho. Tem o silo bunker. Olha, ó. Que bacana aqui a casinha aqui. Ficou bem show aqui, ó. Pra quem quer trabalhar com BGA também, né. Tem vários silos bunker aqui, ó. Ó, show. Então, tá aí, ó. Mapinha de hoje pesada. Croombeck. Mapa fictício. Está no modinho para todas as plataformas. Relevo. Né, bacana. Basicamente, pra fazendeiro pequeno a médio. Mas dá pra fazer campos grandes, né. Como vocês podem ver aí, ó. Tem vários lugares que vocês podem estar emendando. Sem problema nenhum. Dá pra deixar campos grandes. O único empecilho seria andar por aí com maquinário grande. Que seria um pouco difícil, né. Além de ter relevo, né. As roças terem um pouco de relevo. Ó, ó. Olha aqui, ó. Dá pra emendar esses dois aqui embaixo, ó. Tranquilamente, ó. Então, dá pra vários aqui estar emendando, né, ó. Mas, bacana. Nossa fazenda fica lá no meio, né. Perto do vale lá, ó. Show de bola. Beleza, pesada? Então, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do mapa. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo também. Então, né. Se gostaram, já deixa o like. Se inscreva pra dar aquela força lá pra nós. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau. 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 Tchau.